. Obrigado. 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 para a gente conseguiu ele ter uma posição e agora bola para frente então eu estaria agradecendo que está colocando só um testemunho aqui porque a gente tem pouco tempo para jogar para aprender a gente tem que ter uma aprender nessas coisinhas muita vontade para o tempo das atividades e eu me jogava uma partidinha, uma francesinha e agora o menino na semana só perdi um pião já no terceiro, quarto danço ele já pegou rapidamente e falou tem que aprender a jogar francesa se não, perde pião na abertura eu fiquei quietinho eu lembro de repente a dama foi com a 4, foi com a G4 a dama dele ficou e tudo foi escravo então a gente tem que ter assim muito grande muito grande muito grande e a gente não pegou a cara então é bem interessante a gente está vendo pra o Luiz agora na segunda-feira que a gente teve essa aula e sabia assim a gente tem uma partida que a gente vê que está superior mas não sabe como ganha e ele começou esse tipo de coisa em conjunto da gente, cara, mas não tem isso porque aquilo porque aquilo, porque aquilo como a gente consegue agregando, está crescendo, né? tudo junto vai isso nem então só agradecer ao Conte pessoal aí segunda-feira, cara, está muito interessante a a a porque a gente está muito divertido um pouco mais e a gente tem um pouco mais e a gente tem um pouco mais e as palestras, né? que são muito sérias, né? nessa segunda-feira começou a ter uma partida que eu estou falando o Zé Brunson é um... do Anderson mas que já houve um debate interessante muito mais uma partida do dia 0 estava chegando assim que o Anderson estava discutindo mais do que A gente tem que aproveitar o máximo aí, depois fazer uso na prática aí. Nós temos que fazer uma homenagem ao nosso novo sócio, que a gente já teve aqui, o Sr. Ivan Justi Santana, que era um pleno aqui para o nosso sócio, que era o nosso ministro de Chimim, colocou todos os problemas, e quando eu abri o PMI já dava as respostas. Pô, eu quero andar tudo, eu quero andar tudo, eu quero andar tudo. Eu quero andar tudo, eu quero andar tudo, eu quero andar tudo. Eu quero andar tudo, eu quero andar tudo, eu quero andar tudo. Pois é. Foi muito difícil lá, porque a gente ficou muito louca. Aliás, eu conhecia a sua sobrinha, eu estou aqui agora, Isabel Maricentos. Então, o nosso país é aqui. Não precisa nem mais para esse conhecimento, todo mundo conhece esse magnânico, amesto, sanguinolento, da escola de tal, da escola de amorfio, como eu. Não, 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 não. Eu tenho um professor, eu tenho um professor, eu tenho um professor, eu vou fechar, acho que você vai. Mas, olha, eu estou aqui, Obrigado. 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 Obrigado.